Olá! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Gal Posidonio e essa é... Ai, ai, a salvinho! Bom, pessoal, vou explicar o vídeo de hoje, além de vocês estarem vendo no título. O vídeo de hoje é pra mostrar o spa que a minha mãe fez pra mim ontem! Ei! Você gostou do spa, filha? Hoje eu amei, foi top demais! E além disso, nós gravamos tudo, não foi, mãe? Ai, mãe, pulha logo essa parte que eu tô com preguiça! Tá bom, gente, então continue aí pra assistir o nosso spa... Nosso spa não, é spa de aurorinha, é um spa noturno dela maravilhoso! Ah, enfim, gente, roda a vinheta aí, pelo amor de Deus! Eu tô sem paciência! Aff! Gal Posidonio, inscreva-se! Tá feliz, irmão? Tá feliz, irmão? É... Gente, pro spa, bem aqui, ele fica bem cheiozinho, né, lá, lá, lá! Olha, mamãe! Ai, quem tá ali de cabeça, hein? Ai ... Ai, você tá ali de cabeça? Que eu vou te beijar! Que eu vou te prender! Mas eu vou te levir! Que ela me vara até agora? E aí? A ce que você quer me levar em casa? E aí? Em lá? Pene as chicas! Já estou linda! Você não sabe quem está ela? Eu não sei se eu comes! Vocês estão lindas! A CIDADE NO BRASIL Gente, agora é hora de deixar ela ir relaxando Enroladinho no pano, todo molhadinho, né filha? Hora de relaxar Vai ficar aí de novo um tempinho, né filha? Só brincando, costumar a minha Gente, o tempo tá passando Ai filha, ela tá fazendo xixi na água Água cada vez mais, ficando mais escurinha Ela aqui enroladinha, olha Recebendo muita massagem, né mamãe? Hoje é o meu dia de relaxagem Gente, hoje é o meu dia de descanso, né mãe? O Spar da Yaya Crianças, ô neném Neném, peça a mamãe de vocês Que a família e a família vocês também, viu gente? A gente precisa relaxar Porque a gente se encanta demais Não, mãe E é muitas coisas que a gente faz Dá risadinha Dá risadinha Dá risadinha, faz criança, mãe Dá risadinha E o dentinho Mostra, faz criança e o dentinho Cadê o dentinho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ela chorou demais Depois que saiu da banheira Eu tive que dar um vasinho parecido com o shampoo Pra ela se acalmar mais Tentei dar mordedor, ela não quer mordedor Ó mamãe Gente, eles gostam tanto do spa Que nem quer sair, né mãe? Eu gosto demais, eu não quero sair mesmo não Gente, sempre que ela vai dormir eu gosto muito de passar esse olhinho Porque ele é muito cheirosinho e ele é um calmante pra bebê Então é muito bom o nosso bebê dormir com a sensação Desse aqui filha Dormir com a sensação de limpeza, sabe? Saber que tá limpinha, não é muito bom Passar por todo o corpo, viu? Agora eu vejo o talquinho Pra deixar ela bem protegida E bem fresquinha Tchau 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 Tchau